Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo aqui para o canal. Hoje o vídeo não é sobre motivação, não é sobre reflexão, não é nada disso. Só um alerta que eu quero deixar aqui para vocês sobre esse Covid aí que ainda eu brinco às vezes, falo covarde. Realmente ele é covarde porque ele chega muitas das vezes sem avisar, sem você acabar percebendo. E acaba levando a vida das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Hoje eu acordei aqui, na verdade ninguém me avisou, eu estava dando mó. Todo dia de manhãzinho eu dou uma olhadinha na minha rede social para eu começar a trabalhar, para ver se tem alguma mensagem. E eu recebi, eu vi as mensagens que o pessoal estava comentando de um vizinho meu aqui que acabou falecendo. Hoje por conta do Covid. No dia, se não me engano no dia 13, ele tinha, quando ele tinha recebido sintomas, ele estava internado, recebeu alta, veio para casa, pessoal tudo contente, feliz. E depois de 15 dias ele acabou falecendo, porque teve complicações, voltou, ficou entubado e acabou falecendo. Então as vezes a gente acaba pensando, poxa isso aí não é nada, isso não é nada, isso é aquilo, isso é aquilo. Até não aconteceu com alguém da nossa família, com pessoas próximas, com pessoas que a gente convive ali. Quando eu digo conviver, é quando você está na rua, você é vizinho, você fala, ô bom dia, está junto ali, pá, vê. Então eu sempre estava vendo a pessoa, saia na rua, ia no mercado, a pessoa estava na frente, estava saindo também. E aí dava aquelas brincadas, tirava sarro e era uma pessoa que eu realmente tinha um contato ali. E eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, porque é duro até de explicar isso, sabe? Não era família, mas é como se fosse uma família, cresci junto, eu cresci junto com a pessoa. E aí vocês lembram disso que a pessoa faleceu. E aí você vê nas reportagens, as pessoas fazendo festa, baile funk, festas clandestinas. As pessoas não estão nem aí, não estão respeitando os outros. Pra você que tem um pouco de consciência, pra você que tem um pouco de bom senso, analisa assim comigo. Você fala, poxa, é só um momento que eu vou estar sacrificando de rolê, de balada, de festinha. Pra quando as coisas começarem a realmente melhorar, eu poder viver de boa. Que é muito sério isso, pessoal. É algo muito sério. E a gente acaba não levando tão a sério como deveria ser feito. Então ame as pessoas hoje, valoriza mais. Não fique com birrinha, com brigas. Tudo bem que é caso e casos, né? A gente não sabe o que passa no íntimo de cada pessoa, o que ocasionou uma certa briga ali. Mas por besteira, não fique brigado com as pessoas. Não fique magoado, emburrado, perde amizade por besteira, por bobeira. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, cara. A gente não sabe o dia de amanhã e a gente tem que se cuidar. Eu peço a vocês que se cuidem, que realmente levem a sério isso. Porque a gente acaba vendo nas notícias, né? O que está acontecendo. Mas quando começa a acontecer perto de você, pessoas que você realmente conhece, que você conviveu, que você viu, passou alguns momentos juntos ali, aí você para pra analisar. A pessoa... Ele, quando ele tinha saído do hospital a primeira vez, a pessoa começou a querer visitar ele. E aí eu fiquei pensando. Eu falei, não, quando ele realmente melhorar, eu vou visitar. Aí você pode ter pensado assim, poxa, aí tá vendo, ó. Você perdeu a oportunidade de visitar o cara quando ele estava vivo. A questão não é essa. A questão que a imunidade da pessoa, ela fica tão baixa. Fica tão baixa. Você, o seu organismo, o seu corpo combate bem. Os vírus normais de gripe, essas coisas. A pessoa, qualquer gripezinha que realmente você tiver, e seu corpo tá combatendo, a pessoa que tá com a imunidade baixa pega. E aí ele pegou pneumonia e teve que ser entubado. Então a nutricionista do cara falou que não era pra ficar visitando, quem fosse cuidar dele pra ajudar a dar banho, que usasse máscara. Então, pessoal, quando a pessoa sai da UTI, quando ela sai desse ciclo, quando ela consegue superar, não fique visitando, deixe só quem realmente tá cuidando ali a pessoa. Tenha contato, mas tenha o mínimo de contato com a pessoa. Porque às vezes alguma coisa que você tá, que você não tá sentindo porque o seu organismo tá combatendo bem, a pessoa que tá debilitada ali, ela pode pegar rapidamente e acontecer alguma tragédia. Pode chegar a virar óbito. Então cuidem-se mais. Cuide de quem você ama. Incentive as pessoas a se cuidar também. Evita ficar saindo à toa. Saia só se for necessário pra comprar alguma coisa pra sua casa. E priorize a vida. A vida é uma só. Agora, momentos bacanas aí vai ter muito tempo pra você fazer. Momentos tristes também acontecem, é fase. Então, momentos felizes e tristes são fases. Vêm e vão. Mas a sua vida é uma só. Se você perder ela, não tem o que fazer. Não tem como você voltar atrás. Então, eu só queria deixar essa dica. Eu fiquei realmente muito chateado com o que aconteceu. A gente pedia, né? Deus sabe de todas as coisas, mas a gente sempre pede a direção do pai pra poder fazer o que realmente é melhor pra pessoa, né? Então, só quem perdeu alguém que gosta realmente que vai entender o quanto é difícil isso. Então, se cuidem, pessoal. Se cuidem. Levem a sério isso, porque realmente no comecinho eu pensava que não era nada também, mas hoje eu consigo enxergar que é muito sério isso. É muito sério, muito sério. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto